Oi minha gente, tudo bem? Eu espero muito que sim, pessoal, que esteja tudo jóia com vocês. Gente, olha eu de volta com mais uma receitinha prática, rápida de fazer, uma delícia. Dessa vez, pessoal, eu vou passar pra vocês uma lasanha cremosa, feita com a sobrecoxa, gente, de frango. Isso mesmo, eu já estou aqui, gente, colocando ela pra cozinhar. Eu temperei ela, gente, com tempero a gosto, tá? O tempero, você pode temperar com tempero aí da preferência de vocês, tá? Eu coloquei meio pimentão, meia cebola, três dentes de alho, é um tempero a gosto, tipo tempero baiano a gosto, e o pimenta com milho e sal a gosto. Tô fazendo ela aqui, gente, na panela de pressão, vou deixar ela por 20 minutos pra ficar bem cozidinha, soltando do osso, tá, pessoal? Pra poder a gente fazer aquele creme maravilhoso pra colocar na nossa lasanha. Então, vamos lá, pessoal, pra nossa receita. Gente, olha aqui, eu deixei ela esfriar e já desfiei ela todinha, ó. Olha aqui os ossinhos, gente, eu vou jogar no lixo. Gente, fica super soltinho, é só você passar no garfo e sai tudo. E aqui, pessoal, tá o caldinho, ó, que eu cozinhei. Vou colocar, pessoal, isso aqui, tudo aqui dentro de volta. Gente, agora aqui eu vou colocar a metade de uma lata de ervilha, tá? E, pessoal, vou colocar também uma caixinha de creme de leite. Olha, pessoal, eu voltei ele pro fogo, tá? Eu coloquei ali umas 5 azeitonas em rodelinhas pra dar mais um sabor. E voltei ele pro fogo, tá, gente? Pra dar uma fervidinha e engrossar esse molho, tá bom? Gente, enquanto isso, eu já botei a água aqui pra ferver, pra gente cozinhar a massa, tá, pessoal? Essa massa aqui, ela pede pra cozinhar de 7 a 9 minutos, tá bom? Eu tô usando essa marca aqui, ó, Vitarela. Muito boa. Tá bom? Aí é isso. Aí aqui eu vou colocar só sal. Aqui eu fiz um molhozinho, tá? Eu coloquei uma xícara de 200ml de extrato de tomate e meia caixa de creme de leite, tá bom? Então, o creme de leite, gente, eu usei meia caixa lá no molho do frango, tá? E usei meia caixa aqui, tá? Nesse molhozinho que a gente vai utilizar também na lasanha. Aí, pessoal, você coloca um salzinho a gosto, tá? Gente, aqui está o nosso pirex pra poder montar a lasanha. E aqui, pessoal, já tá cozinhando, já, tá? A massa, como eu falei, é de 7 a 9 minutos que ela cozinha. Gente, elas já estão boas, tá? Eu já tô aqui colocando esse molho no fundo do pirex e já coloquei aqui, já, ó, a primeira camada. Primeiro eu coloquei o molho rosê, tá, pessoal? No fundo do pirex. E depois eu coloquei a primeira camada de massa. E agora eu vou vir, gente, com o molhozinho de frango, tá? Coloquei o molho de frango. Agora aqui, gente, eu tenho 200 gramas de presunto, tá? E 270 gramas de queijo mussarela, tá bom, pessoal? Aí a gente vai colocar o presunto. Minha mão tá limpa, tá, gente? Ó, depois da camada de frango, a gente vai colocar uma camada de presunto. Depois da camada de presunto, a gente vai começar a colocar a mussarela, tá, pessoal? Gente, depois da camada de mussarela que eu coloquei, eu coloquei outra camadinha da massa, tá bom? E agora eu vou colocar novamente o molho de frango. Por cima eu coloquei a mussarela só e um pouquinho daquele molhinho rosê, tá, que a gente fez. Lembrando, pessoal, se você quiser colocar também o molho rosê por cima da camada do molho de frango que a gente coloca, pode colocar, tá? Mas sempre deixe um pouquinho reservado pra poder botar por cima, né? Pra poder dar uma beleza, né, gente, na nossa lasanha. E, pessoal, olha aí que delícia, já tá prontinho pra ir pro forno. Eu vou levar ele no forno, gente, em 210 graus, 35 minutinhos, por aí, 40 minutos, ela vai tá assadinha, gente. E pensa numa lasanha que ficou com bastante molho, foi ela. Então é isso, gente. Vou lá, quando ela tiver assadinha, eu volto pra mostrar pra vocês. Hum, essa lasanha de frango é tudo de bom, viu, pessoal? Gente, olha a lasanha aqui, pessoal. Ela já assou. Eu deixei ela esfriar, tá, gente? Se vocês quiserem comê-la quentinha, pode comer que é tudo de bom. Ó, aí eu já cortei aqui um pedacinho pra mostrar pra vocês. Olha, pessoal, o pedaço que eu parti. Ó, ela ficou bem suculenta, tá, gente? Por dentro, ó. Bem suculenta mesmo. Ela tá bem molhadinha. Ó. Uma delícia, gente. Isso aqui tá maravilhoso. Então é isso, minha gente. Gostou, pessoal, dessa delícia aqui? Se gostou, deixa aquele joinha de vocês. Gente, deixa aí o joinha de vocês. Compartilha o vídeo, tá, pessoal? Com mais e mais pessoas. Se inscreve no canal, vocês que não são inscritos. E ativa o sininho. Pra quando eu postar, gente, todos os vídeos aqui nesse canal, vocês venham receber. Mais um pouquinho, gente. Olha, que delícia. Beijinho da Fran. Até o próximo vídeo, gente. A receitinha completa vai tá na descrição do vídeo. Tá bom? Tchau, pessoal. Beijo. E aí